A HG Motors tem tantos motivos pra você vir até aqui, concessionária Honda. A linha dos carros está maravilhosa, esse aqui é o Acorde. Fala primeiro, antes de falar do Acorde, vamos falar cinco bons motivos pra trazer o pessoal aqui. São vários, olha. Qualidade no atendimento, qualidade do produto, preços excelentes, negociação assim não tem pra ninguém, valorização do usado, melhores taxas. Chega, 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 já deu, já deu, já deu. Vamos falar do Acorde. O Acorde é um super carro que faz muito sucesso, Rosiane, né? Dirigibilidade, conforto, segurança, olha o tamanho do porta-mala desse carro. Cabe toda a família, ele é bem completo, ar-condicionado, direção hidráulica, com conjunto elétrico, vem com alarme, é completinho, é uma maravilha. Você negocia legal pra quem quiser vir buscar esse carro. Claro, olha o conforto desse carro. É conforto puro mesmo, pra sua família toda, é um top de linha. Esse carro é 10, não? Esse ainda não é o top de linha, é o EX. Esse é o EX? E já vem completo. E já vem completo. Gente, é de capotar, não o carro, mas você cai pra trás, porque os carros são muito legais, né? É maravilhoso. Vamos falar de Civic? Civic, você tem tudo aqui, toda a linha? Tenho, eu tenho o EX, LX, mecânico, automático. É só vir aqui e escolher o carro que você quer, que já vem completo. Esse aqui qual é, Rosiane? Esse daqui é um EX. É um EX? É um EX, que é o nosso top de linha. Vem cá, vou abrir a porta pra você ver. Tá aberto, será? Tá. Tá, é um top de linha? É um top de linha, ele vem com airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, rádio toca-fitas, conjunto elétrico, roda de liga leve, V-Tec no motor que dá uma potência maior, piloto automático, freio aberto, só falta você se sentar ali e pedir pra levar pra casa da sogra. Mais nada, né? Tá certo. E aí você tem ali, esse aqui é o top de linha. Esse é o top. Quais outros modelos? Tem o LX, mecânico e automático. Cadê o LX? Tem o LX aqui pra gente ver? Esse daqui é um LX. Cadê esse aqui? Vamos mostrar então, abre do lado de lá pra gente, vai, esse delícia. O que que ele tem? Ele vem com tudo também, ele só não vem com a roda de liga leve, o piloto automático, o freio ABS, que é do EX, né? Mas também completinho para o seu conforto. Olha, você tem troca com troco, você financia, facilita. Facilito, faço qualquer negócio. Tem consórcio? Tem consórcio, tem tudo. E tem a oficina que eu sei que os profissionais são especializados. É uma carta de consórcio que eu aceito, entendeu? Não tem problema. Faz um negócio legal. Oficina os profissionais especializados, treinados na fábrica. Pela fábrica. Isso. O que mais? Vamos ensinar? Serviço de leve e traz também. Ah, esse é um super conforto bacana. Exato. A agenda, o pessoal vai lá buscar, traz, devolve o carro na hora certa. E entrega. Também você comprando o carro, você não tendo tempo, me liga, eu vou lá te buscar. Ou você. Ai, você é uma coisa de louco. Vamos ensinar o pessoal a vir chegar aqui. Aqui é saída do quilômetro. Você pega a Dutra, na saída 223, faz o contorno, se mantém à direita, está aqui dentro. E o cafezinho, ó, uma delícia. É bom mesmo, eu sei, já experimentei. Olha, segunda, sexta, das 8h às 19h, aos sábados, das 9h às 16h, aos domingos, das 9h às 14h, 64240313. HG Motors, com toda essa simpatia, cafezinho e super negócio pra você. Corra, últimas unidades. Quipem antigo. Exato. Corre, vai ter uma mudança aí, então vem pra cá voando. Chega, vale a pena, HG Motors.